E hoje a resenha completa é do Black Essential Leather da Avon. Um perfume amadeirado com uma nota de couro super tranquila e que ainda assim te entrega uma boa versatilidade. Ficou curioso? Quer saber mais a respeito dessa fragrância? Então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação e se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Se você procura um perfume amadeirado com notas de couro com aquele aspecto mais aquecido, um pouco mais ambarado e que ainda assim te entrega uma boa versatilidade, com certeza você vai se identificar demais com o Black Essential Leather da Avon. Um perfume com uma qualidade muito boa, uma performance muito boa, digamos assim, é um perfume honesto pelo preço que é cobrado. Nessa faixa de preço, entre R$ 60 a R$ 70,00, não podemos esperar a melhor coisa do mundo, mas o perfume tem que ser honesto e o Black Essential Leather é sim um perfume muito, muito honesto pelo que ele te entrega, sabe? É um perfume que realmente combina esse lado amadeirado com essa nota de couro, essa base mais ambarada, mais aquecida, de uma forma bem honesta, sabe? É um perfume que realmente tem uma qualidade muito boa pelo preço que é cobrado. Só mostrando aqui rapidinho a apresentação, o frasco é padrão dessa linha, de 100ml e fragrância em concentração de alcolônia. Esse frasco tem a coloração puxada assim para um âmbar, né? Um frasco mais ambarado, marrom, bem bonito. E a caixinha também segue o mesmo padrão da linha. Com essa coloração aqui dos lados em Black Piano, e aqui na frente e atrás com essa cor marrom. Uma apresentação simples. Bom, gente, quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, eu me assustei. Falei assim, cara, como assim Black Essential Leather? Aonde está o couro dessa fragrância? Realmente, eu fiquei com isso na cabeça até começar, de fato, os testes para trazer uma resenha completa para vocês. Então, logo na primeira borrifada, eu não sinto absolutamente nada de couro. Ele tem uma saída fresca, é isso mesmo, fresca, aromática, extremamente agradável. Com bastante sálvia, trazendo aquele aspecto verdinho, aromático, até mesmo um pouquinho mentolado, sabe? Ao lado da especiaria mais fria, de gengibre. Então, assim, é a minha especiaria favorita e está muito presente aqui. Ele é carregado na sálvia e principalmente no gengibre, logo nos primeiros segundos iniciais. O que é muito bom, por sinal, ele me causou essa surpresa. É um perfume que tem essa abertura mais fresca, mas ele vai ficando, assim, um pouquinho mais fechado, de acordo com a sua evolução. É descrito também na pirâmide olfativa a nota de cactos. Então, assim, com muito esforço, eu consigo perceber uma nuance mais verdinha, puxando para um lado, assim, mais aquoso, sabe? Do cactos mesmo, mas pouca coisa. O que predomina aqui na saída é a nota de sálvia e também a nota de gengibre. Mas, assim, gente, embora essas duas notas mais frescas se apresentam de forma até agressiva na abertura do perfume, são notas, assim, que não duram tanto, tá? No máximo cinco minutos e eu não consigo sentir esse lado mais fresco, porque a fragrância vai ficando mais amadeirada, eu sinto muito cedro aqui nessa fragrância, trazendo aquele toque amadeirado mais robusto, mais ressecado, bem masculino, sabe? Ao lado da nota de vetiver, que apresenta, assim, uma característica mais leve, sabe? É um vetiver. Como é que eu posso explicar para vocês? Ele tem aquele aspecto enraizado, só que de forma mais tranquila, de forma mais suave, tá? Então, ele traz um equilíbrio aqui no meio dessas notas amadeiradas. Embora essas notas amadeiradas sejam listadas como notas de base, eu já sinto logo no começo, depois de uns cinco, seis minutos, conforme essas notas mais frescas vão se dissipando, essas notas amadeiradas vão ficando mais evidentes. E aí, muita gente deve estar se perguntando, e a bendita nota de couro, aonde que tá? Gente, é uma coisa, assim, surreal. Quando o perfumista criou essa fragrância, na própria pirâmide olfativa, você consegue perceber que tem couro nas notas de coração e também nas notas de base. Ou seja, duas vezes a mesma nota aparecendo na pirâmide olfativa é porque o perfumista quer enfatizar aquela nota. Mas isso não acontece aqui. Ele é um perfume mais ambarado, mais aquecido e mais amadeirado do que um perfume couro. Então, você sente o aspecto do couro? Sim, de forma mais tranquila, mais suave, como se fosse uma camurça. Ele não tem aquele aspecto de couro mais agressivo, de banco de carro, jaqueta de couro, nada disso. É como se fosse uma camurça. Então, assim, não traz um peso muito grande na fragrância, mas traz requinte e versatilidade. Então, um dos poucos perfumes nacionais, com nota de couro, notas amadeiradas, que você consegue utilizar durante o dia a dia, sabe? Porque ele tem esse lado amadeirado, ele tem uma nota de âmbar aqui na base, que se apresenta de forma bem evidente na minha pele, deixando o perfume mais aquecido, até um pouquinho mais sensual, sabe? Sem comprometer a versatilidade. E é descrito também uma nota de flor de tabaco, que está presente aqui de forma bem suave, mas eu sinto ela como se fosse assim, para fazer uma cama para essas notas amadeiradas e essa nota de couro, sabe? Para fazer uma ponte. Eu não sinto essa flor de tabaco com tanta evidência. De fato, se a nota de couro se sobressaísse mais, junto com as notas amadeiradas e esse tabaco, aí o perfume ia ser muito mais porreta. Ia perder na versatilidade? Sim, mas ia acabar ganhando aí no quesito requinte, né? Refinamento, perfume mais imponente. Mas assim, gente, pelo preço cobrado, está de ótimo tamanho. Ele performa muito bem na minha pele, fixando aí mais ou menos 6 horas. Não é uma das melhores sensações perfumadas, mas ainda assim, ele fixa 6 horas, projeta na primeira hora, primeira hora e meia. E é um perfume, assim, com um custo muito acessível para você utilizar durante o dia a dia, reunião de negócios, ambiente de trabalho, escola, faculdade, encontro romântico. Eu só não indico para baladas, porque é um perfume que não tem projeção e fixação para isso. Ele vai acabar te deixando na mão. Você vai passar despercebido. Então, assim, um perfume para o dia a dia, um perfume, assim, para quem não quer investir tanto. Então, realmente, é uma boa. E se você quiser adquirir esse perfume da Avon ou outros da marca, eu vou deixar ali na descrição o contato da loja parceira Gloss Story, que pertence ao meu amigo João Vitor, com cupom de desconto e o WhatsApp também. Se o cupom de desconto não funcionar, você entra em contato pelo WhatsApp e você vai receber um cupom fresquinho na hora. Eu garanto para vocês. Então, um perfume que já tem um custo muito acessível, vai sair mais barato ainda. E se você já conhece o Black Essential Leather, deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Quero saber como ele se comporta na sua pele, em questão de cheiro, fixação e projeção. Deixa aí que a gente vai trocando uma ideia, beleza? E eu vou ficando por aqui. Quero convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele like, aquele joinha para fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri